Vou mostrar pra você como que eu faço o meu tempero base de alho e cebola e que facilita demais, poupa um tempo demais na hora que eu vou cozinhar. Então vamos lá aprender a receita. Eu vou usar uma cabeça de alho e uma cebola e eu começo desfazendo essa cabeça de alho. Tem um truque que eu vou te ensinar agora de como descascar o alho mais fácil. A gente coloca ele num pote, um pote que possa sair no micro-ondas. E é muito simples, coloca água, 30 segundos no micro-ondas, deixa ele esquentar um pouquinho e vai descascando o alho. Ele sai muito mais fácil dessa forma. Então eu descasco todos os dentinhos de alho, deixo separado nesse pote, nesse mesmo pote que eu levei no micro-ondas. Corto a cebola em pedaços, pode ser pedaços grandes mesmo que a gente vai bater esse alho e essa cebola. E eu tenho aqui esse batedor de alho e cebola de temperos, mas você pode usar o liquidificador também, tá? Não tem problema. Então eu coloco toda a cebola, coloco todo o alho. E tem um truque aí que eu vou adicionar um pouco de azeite, tá? E bato esse conteúdo todo. Então bato até ficar pedacinhos bem pequenininhos. Pra durar mais você pode acrescentar sal, mas cuidado pra não exagerar. E a gente coloca em um pote que tenha tampa e que fique bem vedado dentro da geladeira. Que dura, esse tempero dura até nove dias mais ou menos na geladeira. Me siga pra saber como preparar mais rápido suas refeições pra semana.